Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar uma entrevista coletiva com o ministro Gilberto Occhi. Vamos acompanhar. A linha 13, que é o novo trem para o aeroporto de Guarulhos, em Cumbica, lá em Guarulhos. São 250 milhões de reais, também ao AGU, e temos a reforma, ampliação e acessibilidade de 19 estações de trem da CPTM, que são 590 milhões de reais. Esses não foram assinados hoje, mas estão bem encaminhados. E quero também destacar a reunião que tivemos com a presidenta Dilma, com a ministra Isabela e com o presidente da Ana, Vicente Andreu, com o secretário Mauro Arce e a presidenta Sabesp, Dilma Pena, onde nós apresentamos os projetos de abastecimento de água para a região metropolitana, cujos trabalhos estão indo muito bem, estão indo bem, que são o projeto da interligação da Bacia do Paraíba do Sul com o Cantareira, depois dois grandes reservatórios na região do PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a região de Campinas, reservatório de Pedreira e o reservatório de duas pontes, a interligação desses reservatórios com as cidades, duas estações de produção de água de reuso, chamada EPAR, produção de água de reuso, e também a interligação no sistema Billings, a interligação no sistema Billings do Rio Pequeno com o reservatório Rio Grande na represa Billings. Então, são seis grandes projetos que estão em uma fase de discussão técnica, mas estão indo muito bem. E quero aqui agradecer e destacar o empenho também do ministro Gilberto Roque. Não, não. Porque este é um financiamento não para o governo, é um financiamento para o consórcio privado e está executando a obra, mas é importante, é importante, mas está fora daquela lista dos oito pleitos, dos quais seis estão mais adiantados. Existe alguma previsão de quando se anunciará o valor que pode ser liberado para essas obras que o governador apresentou em novembro e mais? A princípio, no início do dia ou até no final da noite de ontem, a gente tinha um valor que seria anunciado hoje, 5,6 bi ou 5,8, até variou a soma. E hoje, no fim das contas, saíram 3,2 bi. O que aconteceu de ontem para hoje? Por que não se chegou a esse valor? Olha, o que estava acordado entre o Palácio do Planalto, o Ministério das Cidades e o governo do Estado de São Paulo era a assinatura desses dois contratos. Não tenho essa outra informação de um valor de 5 bilhões. É claro que existem em tramitação, no Ministério das Cidades, na Caixa Econômica Federal, com o governo do Estado de São Paulo, outras obras que também estão sendo analisadas e avaliadas para que possam ser objeto de uma posterior assinatura. Mas o que estava acordado com o governador do Estado de São Paulo e a presidenta Dilma era o anúncio dessas duas obras que dão em torno de 3 bilhões e 250 milhões de reais. Com relação à expectativa das outras intervenções que o governador Alckmin solicitou numa audiência com a presidenta Dilma, nós vamos ter que aguardar exatamente a entrega de, no mínimo, os projetos básicos para que possamos orçar quais são esses valores finais e verificar qual é e qual será a participação de cada uma dessas fontes de recursos, que poderão ser orçamento geral da União, financiamento, alguma forma de PPP e também contrapartida do governo do Estado. Então, essa é uma sinalização que devemos ter já no primeiro trimestre do próximo ano, e aí sim a presidenta Dilma e o governador irão estar entendendo as fontes de recursos e de que maneira o governo federal irá apoiar. Com certeza, da mesma forma que estamos apoiando e tem esse histórico de investimentos com o Estado de São Paulo, com certeza o governo federal vai estar junto com o Estado de São Paulo. Além da extensão da linha 9, estavam aqui citados no primeiro release a reforma das estações, da CPTM, a linha 13 também, que são as outras duas. Queria só saber o que faltou, então, para que não saia o anúncio hoje. Além dessa que o governador citou, tem outra, o governador, eu acho que tem outros financiamentos e outros pleitos que, conforme eu falei, eles estão em fase final de análise e no momento em que estiver concluído, eu tenho certeza que tanto o governador quanto a presidenta Dilma irão agendar uma possível assinatura. O que estava acordado era exatamente esses dois contratos. Não sei se levou-se à imprensa uma informação do montante que está em tramitação nessa negociação, tanto de mobilidade quanto de saneamento. A obra de saneamento em andamento que existia, essa era São Lourenço, e as outras, me parece que são todas de mobilidade urbana. Essas de mobilidade urbana, o que foi possível assinar neste momento é essa obra da extensão da linha 9. Nós temos outras obras, inclusive, algum financiamento também ao Estado de São Paulo que estamos finalizando e que, no momento oportuno, a presidenta e o governador vão agendar essas assinaturas. Bom dia a todo mundo. Ivan Brandão, da Band News. Governador, por tudo que o Estado passou durante o ano, que foi noticiado e agora com essa assinatura do contrato, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação mais atual, como é que o senhor vê a crise hídrica no Estado de São Paulo hoje? Olha, nós tivemos e ainda estamos tendo a maior seca dos últimos 84 anos, os registros do DAE, registros pluviométricos, eles começam em 1930. Então, a maior seca tinha sido em 1953. Nós tivemos, este ano, metade das chuvas de 1953. Então, foi a maior seca. Ela não atingiu todo o Estado. Ela pegou a parte de cima, o noroeste, o noroeste do Estado de São Paulo, que é onde está o Cantareira, o sul de Minas Gerais e o Triângulo Mineiro. Então, foi uma faixa que pegou o noroeste de São Paulo, o sul de Minas, que é onde estão os grandes reservatórios do sistema Cantareira. Como é que nós enfrentamos aí, e ela continua, em novembro nós tivemos também um mês bem abaixo da média, e muito calor também. Como é que nós enfrentamos? Planejamento, obra e uso racional da água. Então, nós tirávamos do Cantareira 33 metros cúbicos por segundo e fomos substituindo pelos outros sistemas da região metropolitana. Hoje nós tiramos 18 metros cúbicos por segundo. Agora o Guarapiranga vai entrar com mais um metro cúbico por segundo. nós devemos, então, reduzir para 17. Então, um trabalho grande de engenharia com aumento de produção de água de outros sistemas. Aliás, utilizando uma tecnologia moderníssima, que são as chamadas membranas ultrafiltrantes. Então, este um metro cúbico do Guarapiranga, que nós inauguramos anteontem, agora na terça-feira, é com membranas ultrafiltrantes. É uma filtração física. O poro tem 0,035 micra. Um micron, que é o singular de micra, é um milésimo do milímetro. É impressionante. Então, obras, uso racional da água, nós estabelecemos um bônus para quem economizasse. Economizou 10% até 15, 10% de prêmio. Economizou de 15 a 20, 20% de prêmio. E acima dos 20, 30% de prêmio. E a população participou. 80% da população aderiu. Então, nós tivemos também uma economia importante. E todas as medidas estão sendo tomadas. E apresentamos ao governo federal, a presidenta Dilma, 15 dias atrás, propostas não para imediatistas, vamos dizer, imediatas para já, mas para o futuro, estruturantes, que são aqueles seis projetos que eu me referi. A interligação da represa Atibainha do Cantareira com Jaguari do Paraíba do Sul e fizemos um bom entendimento com o governo federal, estado de Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Aliás, com a chancela da Suprema Corte, do ministro Luiz Fux, porque é a Suprema Tribunal que cuida das questões federativas. E, incluído no PAC, nós podemos fazer o regime mais rápido de licitação. Estamos tudo pronto já para poder licitar. A segunda são aqueles dois reservatórios para a região de Campinas. A terceira é a interligação desses reservatórios. A quarta é a interligação do Rio Grande com a Billings. E a quinta e a sexta são estações de produção de água de reuso. O esgoto é tratado e esse esgoto tratado, ele é retratado por membranas filtrantes e você devolve para as represas de origem. Então, esse é o trabalho. Nós não teremos problema nos próximos meses. Não teremos problema. Nós estamos trabalhando firmemente é para superar o inverno do ano que vem. Então, nós estamos trabalhando todas as medidas de engenharia, todas sendo tomadas nesse sentido. A senadora, que é a Mariana, da Folha de São Paulo, hoje foi publicada uma matéria sobre a interrupção das obras no monotrilho na Zona Leste de São Paulo. Eu queria saber do senhor, a interrupção foi causada por um erro de avaliação que os engenheiros agora encontraram bolsões de água. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E como isso vai impactar agora a finalização da obra? Isso preocupa o governo? Mariana, primeiro, a obra não está parada. A informação está errada. Segundo, não há nenhum erro. Já se sabia da existência do Rio. E o Jurandir Fernandes, que está aqui presente, que é engenheiro, secretário de Transporte Metropolitano, pode detalhar tecnicamente. Nós temos um córrego que precisa ser retificado e nós precisamos fazer a obra sem prejudicar o trânsito, uma das grandes avenidas ali da Zona Leste. Então, nós temos que acertar, e já está praticamente resolvido, com a Prefeitura de São Paulo. Primeiro, a nova retificação do córrego, questão de engenharia, precisa ter autorização do município, e a questão do trânsito. Como é que a gente faz obra prejudicando o mínimo necessário no trânsito? Não, a obra está em andamento. Nós temos quantas estações, Jurandir? Sete. Nós temos oito estações, estão todas em obra. Está tudo em obra. Nós devemos ter lá mais de quase dois mil funcionários. Esse trecho do córrego, esse trecho do córrego, que, com a Prefeitura, se estava aprovando o projeto do novo canal, a retificação, a sua localização, e a questão do impacto que terá na Avenida Anhaia Mello, para a gente fazer com o menor impacto possível. Mas o secretário lhe dá mais detalhes. Ele está aqui conosco, é o secretário do Transporte Metropolitano. Governador, bom dia. Rafael do Estadão. O senhor falou muito do prazo para a obra do sistema Produtor São Lourenço, mas eu queria também saber do prazo da extensão da linha 9 da CPTM. Extensão da linha 9 da CPTM, 2015. Correto? Correto? Contrapassando 2015, mas o primeiro trimestre de 2016, por conta de um pouco desses atrasos que nós tivemos. Primeiro trimestre. Primeiro trimestre. e mais duas estações. Aí nós chegamos lá no extremo sul de São Paulo. Governador Jefferson, agência Reuters. Ontem nós tivemos uma votação no Congresso Nacional e seu partido se posicionou todo o tempo contrário à aprovação desse projeto que muda o cálculo da meta de superávit. Numa reunião essa semana, inclusive, parlamentares chegaram a dizer que a presidente revelou que o senhor teria interesse na aprovação desse projeto porque eu precisaria de liberação de recursos imediatamente. Qual é a sua posição sobre esse projeto? O senhor acha que o senhor partido está defendendo de forma correta no Congresso essa mudança de superávit? Olha, o resultado das eleições, quem ganhou é governo, quem perdeu fiscaliza. É a oposição. Isso é a lógica democrática. É tão patriótico ser governo quanto exercer a oposição. Cabe à oposição criticar, fiscalizar e propor. É o absoluto exercício da democracia. E cabe a nós, que somos governo, trabalharmos de forma federativa, republicana. O dinheiro do governo do Estado de São Paulo não é do PSDB, é do contribuinte e precisa ser alocado de acordo com o interesse da população. O dinheiro do governo federal também não é de outro partido, é do contribuinte para ser colocado, alocado a serviço da população. acho que nós demos aqui hoje um bom exemplo de maturidade política, de trabalho conjunto baseado no interesse público, no interesse da população. não, não, eu não disse isso, eu elogiei a oposição. Não, eu acompanho o meu partido, acompanho o meu partido. Está bom? mas quero destacar aqui o bom convênio e acho que a gente precisa e quero deixar claro o objetivo da vida pública é melhorar a vida da população. E política se faz com civilidade e com parceria. O Brasil é uma república federativa e o que caracteriza a federação é a parceria entre os entes federados. Obrigado, pessoal. Essa foi a entrevista coletiva sobre assinatura para obras de mobilidade urbana e saneamento no estado de São Paulo. O termo foi assinado entre o estado e a Caixa Econômica Federal. Serão feitas obras de extensão da linha 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Investimento previsto de mais de 630 milhões de reais. Serão 4,5 km de extensão e mais duas estações. Previsão de entrega para o final do ano que vem. Para saneamento está prevista a obra de abastecimento de água do sistema produtor São Lourenço com investimento previsto de 2 bilhões e 600 milhões de reais. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas da região metropolitana de São Paulo sejam contempladas diretamente com água tratada. A previsão é que no início de 2018 a obra com 80 km de extensão seja concluída. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente NBR na TV do Governo Federal. Música E aí